Música Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos começar um estudo. Na epístola escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, vamos falar sobre as cartas, as epístolas de Colossenses. A epístola, uma somente, que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que estava com algumas dificuldades devido às heresias que estavam entrando dentro desta igreja. Para distorcer a fé, para distorcer o conhecimento e também a intimidade que devia ter com a pessoa de Cristo. Então hoje eu lhe convido a estar comigo estudando, já começando no capítulo 1, Colossenses tem somente 4 capítulos. Então eu estarei hoje dando início a esse estudo em Colossenses. E eu lhe convido hoje a estar comigo neste início deste novo momento, aonde estudaremos esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo. Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo fato de você estar ligado no canal de Jesus, no canal que transmite Ele e ligado no Ministério da Palavra, que é o Abrindo a Bíblia. É um elogio para você, porque você está ligado, você ama a Deus, você está buscando Ele, você está interessado em saber o que Ele tem para você. Então hoje eu louvo a Deus por você estar conosco e estar interessado na Palavra. Eu sei que hoje o Espírito Santo com certeza vai falar muito ao teu coração e ao meu também. Eu agradeço a Deus hoje pela parceria que esse Ministério tem com a Nelly Modas. E hoje eu estou vestida com uma saia muito bonita, uma blusa da Nelly Modas. E você pode ficar bonita também, porque na Nelly você vai encontrar vestidos, vai encontrar saias, blusas, de todas as cores, modelos. E agora tem uma nova coleção e eu convido você a conhecer essa nova coleção. O contato da Nelly Modas está aí na tua tela, 9136 382. E quero mandar um grande abraço à sua proprietária, que é a pastora Nelly. E agradecer a Deus por esta parceria. Olha só, aí está o contato para você, 9136 382, aqui em Manaus. Eu também estou muito feliz com a parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Adriana. Na realidade é Centro de Beleza Adriana Oliveira, que está aqui também me ajudando, fazendo meu cabelo ficar mais bonito. Eu convido você também a conhecer o trabalho da Adriana. Você vai entrar aí na fanpage do Abrindo a Bíblia e na fanpage você vai encontrar, tá bom? O endereço, o número de telefone, tudo sobre a Adriana Oliveira, para você também ficar bonita e conhecer o trabalho dela. Amém? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Esse programa também é um oferecimento da IADAM. E você poderá conhecer melhor esta igreja atuante, uma igreja visionária e missionária também. O telefone não, o site está aí na tua tela, para você conhecer melhor. E você poderá então entrar, acessar bem aí e conhecer os projetos, esta igreja atuante, que não atua somente na cidade de Manaus, mas em todo o estado, no Brasil e as nações, aonde ela envia também missionários. Eu louvo a Deus pela Faculdade Boas Novas, o site da FBN está aí na tua tela, é uma parceira conosco. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Eu agradeço e louvo a Deus pela parceria que nós temos com os nossos semeadores. Esse programa é um oferecimento também de todos os semeadores que abençoam, que ofertam, que oram, que dão da sua oferta voluntária para este grande projeto de comunicação. Então hoje Deus está vendo o teu sacrifício, o teu amor pelo reino e ele vai lhe recompensar. E saiba de uma coisa, quando você abençoa a Boas Novas, quando você é um semeador colocando a tua semente neste solo fértil, vidas são alcançadas, vidas são mudadas, transformadas, curadas, pessoas, quando eu falo vidas, são pessoas. Porque a Boas Novas, ela não traz mal quando ela chega. Tem muitos canais que levam lixo, levam coisas que destroem a integridade moral, que falam, fazem coisas terríveis. E está ali entrando na casa das pessoas. A Boas Novas, quando ela entra, ela traz paz, ela traz Deus para dentro da tua família. Os projetos dele, os planos dele, a palavra dele, tudo. Através da música, dos clipes, da programação de entrevistas, da palavra, dos cultos. Tudo que a Boas Novas transmite, ela transmite a essência daquilo que Deus é. Paz, alegria, amor, entendimento, bom relacionamento, segurança e os valores. Então hoje você pode ser esse parceiro com a Boas Novas. E ela vai entrar em lugares que você nem imagina. Lugar que você não poderia entrar. Talvez hoje você não pode ter acesso a uma penitenciária, entrar lá e visitar alguém. A Boas Novas entra, com palavra de vida. Você não pode talvez ir para um hospital, mas ela entra em lugares que você nem imagina. Levando vida, levando Deus. Então hoje, convido você a ser este mantenedor, este semeador. Na tua tela tem um número. Esse número é desse ministério. Você pode também, de uma maneira, ser um mantenedor específico, aqui também, do ministério abrindo a Bíblia. Está aí a conta bancária, o Banco Ebradesco, a agência e a conta corrente. E nós então vamos estar nessa parceria, levando a palavra. Você e eu, nós, juntos, transmitindo Jesus. Amém? No final deste programa, a gente vai orar com você. Então você já pode olhar aí na tua tela e ver um número e você vai ligar para esse número. Para você poder, então, orar conosco. Nós vamos levantar um clamor pela tua vida, pela tua causa, pelas tuas necessidades. Então é importante que você ligue para nós, para a gente justamente fazer isso hoje. Orar com você. Amém? Nós cremos no poder da oração. Nós vamos agora para um breve intervalo, não se esquecendo que o nosso estudo hoje começa na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses. É uma carta. Na Bíblia, ela é separada em quatro capítulos. E nós vamos, então, dar início hoje ao primeiro capítulo de Colossenses. Está bom? Eu aguardo você, vou rapidamente para o intervalo, mas daqui a pouco mais eu volto com você na palavra. Amém? Bem, estamos de volta com você e hoje nós vamos dar início a um estudo na epístola de Colossenses. Epístola significa uma carta e ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele não estava, obviamente, em Colosso, ele estava preso em Roma. E daquele lugar onde ele estava preso, ele escreve esta carta para esta igreja que estava passando por alguns problemas. Os problemas eram os agnósticos que estavam infiltrando e tentando desfazer a força daquela igreja. Infiltrando para enfraquecer a fé daqueles irmãos com falsos ensinamentos. Se o apóstolo Paulo, preocupado com seus filhos na fé, escreve esta carta. Ele está aqui falando, né, aqui, combatendo essas heresias, dentre as quais algumas eram que Jesus era somente mais um mestre. Ele era mais um iluminado. Ele era como se fosse um anjo, angelical. E não o filho de Deus. E não Deus. Então ele refuta. E ele fala sobre a supremacia de Cristo. Ele fala sobre a suficiência de Cristo. Ele é supremo. Supremacia. Ele é Deus. E ele é suficiente como Deus. Nele mesmo, ele tem todas as coisas. E ele tem todo o poder. Então ele estava combatendo essas heresias que enfraqueciam a pessoa de Cristo. Fazendo dele somente mais um, mais um mestre. E para combater esses pensamentos, é que ele escreve então essa epístola. E ele escreve com todo o amor. Ele não estava lá, obviamente. Mas ele então faz isso para fortalecer aqueles irmãos. Colossos, hoje seria, geograficamente, o local onde a Turquia está. A Turquia, um país. E ali, você pode ver no mapa, hoje a Turquia tem sido alvo de muitos ataques terroristas. A sua capital, Istambul. Então, nessa região da Turquia, era onde ficava essa igreja. Em Colossenses. E Paulo, então, está ali escrevendo esta epístola. A igreja de Colossos, ela era, na sua maior composição, feita por gentios. Havia alguns judeus, sim. Mas a maioria eram aquelas pessoas que não eram judias. De descendência grega e de outros que chegaram ali naquela cidade. E estavam ali sendo evangelizadas e ganhas pelo evangelho. Então, elas vinham à igreja. E aqui, essas heresias que estavam infiltrando esta igreja de Colossos, elas tinham vários pontos diferentes. Um deles era sobre a questão da lei. A questão de comidas e bebidas. Daquilo que podia comer e não podia beber. E também, não somente isso, mas também a questão de colocar Cristo como somente um ser mais um. Mais um professor, mais um mestre. Negando a sua divindade, a sua supremacia e negando também a sua suficiência. Vamos começar então aqui, no capítulo 1, o versículo 1, Paulo fala aqui. E ele também, claro, está reafirmando o seu chamado como apóstolo. O seu apostolado. Ele defende quando ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. E o irmão Timóteo. E aí, ele está falando aqui, claro, afirmando o seu apostolado, falando quem ele era. Apóstolo, né, significa enviado de Deus, enviado de Cristo. Ele está falando aqui, pela vontade de Cristo, para com essas pessoas. E ele fala aqui, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai. Esta saudação, ela inclui todos. Graça e paz, olha que interessante, aos fiéis irmãos em Cristo. A todos, né, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui, essa palavra, porque não eram só aqueles que tinham, talvez, um andar mais próximo, ou um conhecimento mais completo. Mas ele estava ali, incluindo todos que estavam em Cristo Jesus. É interessante que essa expressão, em Cristo, é usada mais de 160 vezes, pelo apóstolo Paulo, em outras epístolas. Você sabe que a maior parte do Novo Testamento foi escrita, claro, por Deus, inspirado, Deus é quem inspira, o Espírito Santo, mas o homem que Deus usa é o apóstolo Paulo. Na sua maior parte, o Novo Testamento é escrito pelo apóstolo Paulo. Muitas dessas cartas, Filipenses, Gálatas, Efésios, Colossenses, Coríntios, Tessalonicenses, muitos deles são escritos pelo apóstolo Paulo. Então, aqui, ele está falando, aqui, a esses irmãos, a necessidade e a importância de estar firmados em Cristo. E essa palavra, em Cristo, é usada mais de 160 vezes, e só nessa epístola, que tem só 4 capítulos, ele usa mais de 10 vezes, reafirmando a eles a posição que eles tinham de estar na pessoa de Cristo Jesus. Hoje, você que está ligado conosco, que ama a Deus, que está em Cristo, É muito bom você saber isso também, você está em Cristo. E é importante você entender que quando você está em Cristo, claro, você é uma nova criatura, Deus te purifica, te lava, te transforma, e nada, ninguém pode tirar você das mãos dEle, você está nele. Sabe, o inimigo não tem aquele poder de falar, agora eu vou tirar fulano, a não ser que você queira sair com a tua própria vontade das mãos de Deus. Aí você tem a tua escolha, mas o inimigo não pode arrebatar você, porque você está em Cristo Jesus. E Paulo amava usar essa expressão, é lindo como ele fala isso, e como ele usa essa expressão, em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo essa palavra, Damos sempre graça a todos, aos nossos irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Versículo 3, Damos graças a Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, e do amor que vocês têm com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. da qual antes ouvisteis pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vocês, como também em todo o mundo, e está produzindo um bom fruto, crescendo, de uma maneira muito tremenda, assim como vocês foram instruídos por Epafras, nosso amado conservo, e quando vós outros, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, que também nos relatou do vosso amor no Espírito. Aqui, ele está falando de Epafras, é um nome interessante, né? Que era também um conservo, e a Bíblia aqui está dizendo que ele estava com Paulo, quando Paulo escreve esta carta, e alguns dizem que ele é a pessoa que é o portador desta carta para a igreja de Colossenses, de Colossos. Ele que leva esta epístola, ele que traz essa boa notícia. E ele foi também um homem convertido no ministério de Paulo. Paulo fala aqui em Colossenses 4 e 12, né? Como ele foi convertido em Éfeso. Ele foi um homem que conheceu a Cristo através do ministério de Paulo. E no versículo 9, vamos começar aqui lendo no versículo 9, que é muito interessante essa passagem. Eu vou ler do 9 aqui até o versículo 12, que diz assim, Por esta razão, Paulo está falando, também nós, desde o dia em que ouvimos, nós não cessamos de orar por vocês e pedir algo de Deus. Pedir que vocês transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus. Que vocês transbordem em toda sabedoria e que vocês transbordem em entendimento espiritual. Olha que forte! Que vocês tenham entendimento espiritual, sejam sábios e conheçam o que Deus quer para vocês. O plano de Deus. Afim de vocês viverem de modo digno, de uma maneira correta. Modo digno, do Senhor para o seu inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. sendo fortalecidos sendo fortalecidos com todo poder segundo a força da sua glória. Em toda perseverança, em toda paciência e em toda alegria. Dando graças ao Deus Pai que vos faz idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que tremendo o versículo 9 aqui. No versículo 9 ele está explicando que a plenitude de Deus não estava só reservada para alguns membros da igreja. Porque tem pessoas hoje que falam aquela bênção é para aquele irmão, porque aquele irmão prega, aquele irmão evangeliza. A bênção de Deus está para todos aqueles que buscam Deus. Que querem intimidade e conhecimento de Cristo. Não é porque você tem uma posição ou que você tem uma liderança ou que você se destaca é porque você então é mais favorecido e não, não é por aí. Conhecimento de Deus é individual e Paulo está dizendo aqui olha, que essa plenitude não está reservada só para alguns. Como os agnósticos proclamavam, né? Tem que ser aqueles pessoas que são sábias e cheios de ideias filosóficas, né? E eles combatiam esse conhecimento para todos. Era só uma elite. E aqui Paulo está falando, né? Que a superioridade do conhecimento não é só para alguns. Como os agnósticos falavam para um seleto grupo. Mas hoje, Paulo está dizendo, ele está disponível para todo aquele que crer. todos podem estar em Cristo e conhecer Cristo e conhecer a suficiência de Cristo e conhecer a supremacia de Cristo para todos. Não é só para um seleto grupo. Não é só para aquele que pode conhecer mais. Agora eu vou dizer algo para você. É para aquele que busca. É para aquele que quer Jesus. Ele fala em outras passagens no Antigo Testamento como em Isaías. Buscar-me-eis e me achareis. Em Jeremias, aliás. Quando você me buscar de todo o teu coração. Então, Paulo está falando Cristo. Você pode estar em Cristo para todos. Não é só para aqueles que entendem ou aqueles que são mais esclarecidos. Então, ele está refutando esta heresia. Ele fala que está disponível todo aquele que sinceramente busca a Deus. O conhecimento de Cristo e o pleno conhecimento dele é para todo aquele que crer. E olha o que Paulo fala aqui. Entendimento e sabedoria espiritual é algo que todos deviam experimentar e vivenciar. Olha que forte isso. Entendimento de Cristo sabedoria espiritual é algo que todos nós como salvos em Cristo devemos experimentar e vivenciar. Mas ele diz por quê? Olha só. Ele está dizendo aqui por essa razão eu louvo a Deus e peço a ele que vocês transbordem no quê? Na vontade de Deus saber quem Deus é e o que ele quer para nós no conhecimento dele em toda sabedoria em todo entendimento espiritual isso é para todos nós afim de esse afim de significa com a finalidade de com o propósito de Paulo está dizendo eu quero que vocês conheçam o plano de Deus que vocês conheçam a vontade dele que vocês sejam sábios que vocês tenham entendimento espiritual para um propósito não é para fazer um piquenique com o Espírito Santo e ficar só você e Deus não todo esse conhecimento toda essa sabedoria todo este em Cristo que vocês estão nele tem que desembocar em um propósito em um plano em uma ação tem um alvo para que significa finalidade propósito para vocês viverem de um modo digno no Senhor para agradar Deus agradar Deus é ser obediente a Deus esse essa entendimento e sabedoria espiritual tem que dar fruto o primeiro fruto é você obedecer aquele em quem você está ali é nele está inserido em Cristo você está firmado nele sim mas tem que ter fruto e qual é o fruto disso? obediência a Deus obediência a sua palavra obediência aos seus planos segundo viver de uma maneira agradável a esse Deus de maneira que você agrade a ele e agradar também aos outros no sentido de fazer boas obras frutificando em toda a boa obra frutificando em obras para quem? para as pessoas abençoando vidas trabalhando não só para a tua edificação para o teu bem-estar mas trabalhando para o bem-estar de outros coisas boas para os outros e crescendo no pleno conhecimento de Deus era isso que Paulo estava falando vocês tem que ter entendimento e sabedoria espiritual para que vocês façam boas obras abençoem vidas façam crescer o reino para que vocês possam agradar primeiramente a Deus e depois para que vocês possam continuar crescendo no conhecimento de Deus para vocês avançarem como? continuar avançando como? em perseverança serem perseverantes porque lutas virão e essa palavra é para hoje meu irmão para você e para mim nós precisamos continuar buscando Cristo mesmo com lutas perseverando nessas lutas tendo paciência no meio das lutas e tendo também a alegria de Deus na nossa vida é isso que o Paulo está dizendo porque luta vai vir aí tem pessoas que falam mas a luta veio então eu vou parar de ir para a igreja a luta veio vou parar de louvar Deus a luta veio vou parar de ser fiel ah não tem jeito porque a minha vida está com tantas dificuldades será que vale a pena? e Paulo está falando você está em Cristo? ora se você está em Cristo não pense que isso vai te fazer imune vai te fazer totalmente assim dentro de um de uma bolha protegido que nem mal vai chegar a tua saúde ou vai chegar a tua a tua família aos teus relacionamentos até mesmo pessoalmente o inimigo vai te atacar mas você está em Cristo você vai perseverar você está em Cristo você vai continuar e como? com paciência crendo nas promessas de Deus crendo que ele é fiel e com alegria é que Paulo está dizendo por isso que ele fala da importância de nós estarmos de entendimento de Deus entendimento da palavra entendimento do plano de Cristo e sabedoria espiritual ser sábio nas palavras sábio no conhecimento de Cristo que gera fé e essa fé vai te ajudar a perseverar vai te ajudar a ser paciente vai te ajudar a se alegrar mesmo em meio as tribulações é isso que ele está dizendo a importância então de estar em Jesus esse privilégio não é só de alguns é de todos aqueles que se aproximam de Cristo todos podem estar em Cristo que tremenda essa palavra de Colossenses capítulo 1 para que? você está em Cristo para um propósito para abençoar vidas para abençoar o teu próximo não ficar só você e Deus você vai ser um canal de restauração de cura de bênção na vida de pessoas que precisam ouvir o teu testemunho a tua fé a tua cura o que Deus fez em você e também para agradar a Deus e para continuar o avanço do Evangelho isso é muito tremendo o que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo nesta passagem no próximo bloco nós vamos falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo porque esta é a palavra esse aqui é o cerne daquilo que Paulo estava tratando nessa epístola porque os agnósticos agnósticos eles estavam querendo desvirtuar eles estavam querendo levar para um outro caminho de que Jesus era mais um ele era angelical Jesus não é anjo a sua essência ele é supremo a supremacia de Cristo significa que ele é supremo se ele é Deus e que ele é suficiente nele mesmo não precisa de mais nada como Deus é suficiente em tudo e para tudo Jesus também e aqui Paulo então vai falar um pouco sobre essa suficiência da pessoa de Cristo a excelência de Cristo Jesus do versículo 15 do 13, 14, 15 até o 20 tá bom? a gente vai falar isso no nosso próximo bloco eu quero que você não saia daí abra sua Bíblia comigo em Colossenses nós estamos estudando esta passagem escrita pelo apóstolo Paulo corrigindo uma igreja a maioria deles eram gentios e que precisavam escutar esta palavra de advertência concernente a importância de estar em Jesus de estar em Cristo hoje nós estamos em Cristo amém? então nós vamos agora para um breve intervalo tá bom? e eu aguardo você daqui a pouco mais nesse segundo bloco nos versículos 15 em diante de Colossenses capítulo 1 daqui a pouco eu volto com você bem estamos de volta com você nesse momento nós estamos hoje falando aqui nesta carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses nós estávamos falando aqui do versículo 1 até o versículo 12 mas vamos agora falar sobre a excelência porque este é o tópico este é o cerne daquilo que Paulo estava tentando transmitir a esta igreja a importância de estar em Cristo Jesus não importa a tua posição na sociedade não importa o que você faz mas importa o que você deseja pelo sacrifício que foi feito na cruz não porque você faz uma coisa bonitinha tuas obras que vai te fazer estar em Cristo não não é o que a gente faz é o que Cristo fez o sacrifício dele o sangue dele nos abre uma porta de acesso a Deus o sangue que foi vertido na cruz o sangue de verdade Jesus foi um homem ele era Deus nunca deixou de ser mas ele encarnou se fez carne para sentir a nossa dor e é isso que ele estava combatendo porque algumas filosofias que eram heréticas heresias estavam entrando dizendo que ele era um anjo e não era anjo ele veio como um homem ele era Deus Deus fez os anjos então Jesus não foi feito Jesus sempre foi ele é Deus por isso que ele fala aqui isso veja o que ele diz no versículo 13 ele ele quem Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor né Jesus é Deus Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos nossos pecados este é a imagem do Deus invisível este quem Jesus Jesus é a imagem de Deus do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis visíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele Paulo descreve aqui a supremacia de Cristo ele descreve aqui a suficiência de Cristo quando ele fala ele é a imagem do Deus invisível ele está dizendo a imagem significa a réplica perfeita e exata de Deus quando ele fala ele é a imagem ele está falando ele é a réplica ele é igual em essência em poder em majestade em suficiência em soberania ele é suficiente e ele é supremo porque eles estavam achando que Jesus era um outro qualquer mas aqui Paulo está desmentindo e dizendo ele é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito de toda a criação tudo foi criado por meio dele ele criou tudo e para ele ele é antes de todas as coisas e tudo nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio primogênito entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude a plenitude significa todo o poder de Deus toda a plenitude de Deus está em Jesus todo o poder está em Jesus e vocês estão em Cristo esse poder que levantou então como dizem romanos que levanta Jesus da morte e ressuscita Jesus que é o poder do Espírito Santo esse poder habita em vós habita em mim habita em você então hoje você é uma fraquinha ah eu estou tão fraquinha eu sou tão nada a gente é fraca a gente é vaso de barro a Bíblia fala que essa aqui é carne barro mas quem habita em nós é o todo poderoso Deus nós estamos em Cristo e Cristo está em nós e Cristo é Deus Paulo está aqui dizendo para que essas heresias para de ficar crendo que os agnósticos estão falando o que os agnósticos criam na evolução dos pensamentos quanto mais você ficava ali sábio você evoluía e aqui ele fala até a evolução é Cristo em vocês e este Cristo ele é supremo porque nele foi criado tudo e para ele tudo e ele é Deus ele é a imagem a réplica exata de Deus então aqui ele está refutando os colossenses sobre essa ideia de Cristo ser um ser angelical ele está falando que toda a criação está debaixo do poder a autoridade de Cristo ela foi preeminente o que que significa preeminente a autoridade de Cristo foi alta elevada sublime e excelente máxima preeminência isso significa ele tem autoridade máxima alto elevado sublime excelente descrevendo Deus descrevendo de igual modo Jesus e aqui no versículo 20 ele fala o que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas que é na terra que é nos céus a palavra reconciliar aqui indica então a restauração do relacionamento do homem com Deus como foi feita essa restauração ele diz claramente pelo sangue de Cristo sem sangue não há reconciliação como no antigo testamento quando você olha para Levíticos no capítulo 6 do versículo 11 14 fala sobre a oferta pacífica envolvia um cordeiro ser sacrificado e o sangue derramado isso no antigo testamento hoje nós estamos vivendo na nova na dispensação da graça de Deus porque Jesus veio e Jesus é esse cordeiro porque ele foi morto e o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para salvar a tua vida e a minha o sangue foi necessário e Paulo está dizendo aqui olha vocês foram reconciliados restaurados para Deus mas quem te restaurou a Deus foi Jesus na cruz derramando o seu sangue sacrifício de sangue assim foi restaurada a nossa comunhão com Deus veja o que diz Hebreus capítulo 9 versículo 22 diz assim com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão remissão é perdão dos pecados então Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus perdoados por Deus e estamos em Cristo no versículo 23 ele fala se é que permaneceis na fé alicerçados e firmados não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu do qual eu Paulo me tornei ministro está dizendo aqui quatro condições para eles serem abençoados primeira condição permanecer na fé não deixar nada tirar eles da fé em Cristo de que ele é supremo de que ele é suficiente de que ele é Deus de que ele morreu na cruz e que o perdão dos nossos pecados foi feito através de Cristo da morte dele então Paulo está dizendo fiquem na fé não deixa nada abalar o entendimento espiritual de vocês segundo fiquem fundados na fé permanecer na fé e permanecer fundados na fé permanecer firmes na fé permanecer na esperança da vida eterna não se mover dela não achar estou passando essa dor esse problema essa dificuldade eu não estou vendo mais nada acontecer ora você tem esperança para você hoje que está achando que tudo acabou olha para Deus Deus é o Deus de esperança não acabou não tem vitória tem vida tem conquistas tem muita coisa ainda que Deus vai lhe proporcionar você ainda vai viver muitos anos e vai viver as bênçãos de Deus sobre a tua vida ele está dizendo isso que você tem que ficar firme na fé se você deixar as dores e os problemas te levarem você vai ser levado pelo medo pela insegurança e isso gera um sentimento de falta de fé de incredulidade de impaciência ele está falando seja gerado em fé e Paulo aqui então está pregando isso e quando ele fala no versículo 24 ele fala eu me regozijo no meu sofrimento e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja aqui Paulo não está se gloriando ele não via o sofrimento dele como uma condição de ele receber uma recompensa maior tadinho de mim estou sofrendo tanto Deus vai me recompensar ele não via dessa maneira ele via seu sofrimento como parte da sua tarefa é missão vou sofrer mesmo porque eu estou levando a luz eu estou levando a luz que liberta eu estou levando o evangelho de Cristo que salva eu estou levando o mistério das riquezas de Deus para todos os homens e aqui ele está descrevendo esse mistério o mistério que habita em todos que ele redimiu e quem é esse mistério esse mistério é Cristo Cristo em nós a esperança da glória está aqui no versículo 27 da qual eu me tornei ministro nesse mistério o mistério que estiver oculto há muito tempo mas agora se manifestou quem se manifestou? Jesus ele é esse mistério e ele fala aos quais Deus quis conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios entre vocês e que mistério é este? é Cristo em vós a esperança da glória não tem mais mistério não mistério já veio Jesus que os profetas falavam apontavam desde Gênesis e toda a palavra de Deus estava apontando nas histórias se você ler a história do sacrifício de Isaac que Abraão ia sacrificar ele foi poupado mas sacrificou um cordeiro já estava mostrando aquele sacrifício a pessoa de Cristo então todas as histórias não estão ali por estar todas elas apontam ao cordeiro de Deus e quando ele vem Jesus o próprio João Batista fala eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Paulo está dizendo aqui este cordeiro ele é revelado ele é Cristo ele é Cristo em vocês ele é que traz a esperança e Deus quer fazê-lo conhecido a todos não é só um grupinho não é só para os judeus não é só também só para os gentios o qual Paulo foi enviado mas todos a pregação exercida com fidelidade e Paulo exercia esta pregação com fidelidade por isso ele estava pregando contra as heresias porque quem prega com fidelidade a Deus previne heresias e ensina a verdade de Cristo Paulo estava falando dele do meu apostolado porque eu fiz isso não ele estava falando sobre quem Cristo era supremo e suficiente supremacia não tem outro mais melhor do que ele ele é Deus tem todo o poder todas as coisas foram feitas por ele e para ele ele é suficiente o sangue dele é suficiente para lavar remir transformar aquele que crê e só precisa crer e deixar Deus né entrar no teu coração Cristo estar em Cristo é esta a mensagem do apóstolo Paulo para os colossos os colossos o povo de colosso os colossenses falando aqui sobre esta palavra e desta maneira crendo em Cristo salvos em Cristo as pessoas podem ser apresentadas perfeitas a Deus por intermédio por intermédio do próprio né Cristo não por mérito como cria os agnósticos né mas por meio do sacrifício nada que você pode fazer ai eu sou bonzinho ai eu dou oferta ai eu dou dízimo ai eu ajudo as pessoas ai eu faço não isso são obras e elas não te levam a Deus aliás as obras são resultado de Deus na nossa vida e aqui Paulo está falando sobre esta importância de conhecer de estarmos em Cristo de estarmos inseridos na pessoa de Cristo Jesus que outrora era só um fato oculto que os profetas só apontavam mas hoje ele é real ele veio e ele veio para derramar o sangue para salvar para reconciliar você e eu a Deus essa foi a obra de Jesus naquela cruz reconciliando o homem com Deus para que o homem pudesse estar em Cristo tremendo essa palavra né tremendo Colossenses se você puder hoje leia o capítulo 1 e se você puder leia o capítulo 2 amanhã estaremos falando no capítulo 2 Colossenses 2 e é uma palavra tremenda tá bom eu vou agora para um breve intervalo porque no próximo bloco a gente vai voltar com você orando tá bom não saia daí daqui a pouco mais nós vamos voltar em oração com você muito grave nós vamos orar nós vamos orar com você Alcinene pela vida do Simon vamos orar também pela vida do é do dos seus tios os tios da Lourdes que é a Vera e Augusto que estão enfermos vamos orar neste dia pela saúde e libertação da família da Leda aqui do São Geraldo em Manaus Raimunda aqui de Manaus pela vida espiritual pela vida financeira e toda a sua família Sandro Gomes também de Manaus para uma porta de emprego que ele está precisando Dalva de Manaus pela sua irmã Nádia que está com problema na visão e não tem cura para os homens né mas para Jesus tem nós vamos orar com você Nádia vamos orar também com a Eucilene Ediene pela uma cirurgia na perna e agora os médicos acham que ela está com trombose ela fez uma cirurgia nós vamos orar por ela nesse momento ela é de Manaus também Érica aqui de Manaus pela sua saúde sinusite pedra na vesícula Rosimar parabeniza o programa esse ministério tenho orado pela pastora amamos e também pelos pedidos que lindo Rosimar Deus te abençoe nós amamos quando as pessoas oram com a gente amém ela aqui do Careiro aqui do Amazonas vamos orar pela Rita de Cássia pelo grupo Casa de Davi vamos orar pela Marta Araújo seu filho Emerson Deus abre uma porta para ele a Maria que é a mãe da Rita seu filho Luiz libertação porta de emprego Regiane pela família da Rosângela e o filho Wellington que vive no vício da bebida vamos orar pelo Wellington igual modo vamos orar também pelo Emerson vamos orar por todos os filhos né sobrinho aqui o Simon orar também pela Zenaide que vai fazer uma cirurgia de trombose na sua perna vamos orar nesta hora pela vida dessas pessoas amém vamos estar orando neste momento em nome de Jesus Pai nós colocamos agora diante de Ti Senhor todas estas causas elas não são nossas porque nós colocamos elas diante de Ti Senhor crendo Senhor no Teu poder porque Tu és Deus nós não temos força em nós mas o poder Pai está em Ti pelo sangue de Jesus naquela cruz que foi derramado todos nós podemos ter cura porque pelas Tuas transgressões pelas Tuas não transgressões mas pelo Teu castigo as nossas transgressões são perdoadas pelo Teu castigo pela Tua dor nós hoje recebemos cura Senhor Jesus nós oramos agora por aqueles que precisam de cura nesta hora Senhor pela vida do Simon Senhor pela vida Senhor da Vera e do Augusto Senhor pela vida Senhor da Emanuele Senhor nós oramos Senhor também por todos que estão enfermos nós oramos Senhor pela Nádia nós oramos Senhor pela saúde da IDN pela saúde Senhor da Érica da sua mãe Zenaide nós oramos por todos aqui Pai em nome de Jesus nós oramos também por aqueles que estão precisando de uma porta de emprego Pai o Emerson Senhor abre portas para este jovem nós oramos Senhor quero que Tu venhas abrir portas na vida da Rita Senhor na vida da Rejane Senhor na vida da Elisabeth Senhor na vida de todos que estão aqui mencionados Pai em nome de Jesus colocamos essas causas Pai a causa da Elisabeth Pai da sua filha Senhor do Leonardo também eles estão separados a Emanuele e Leonardo toma nas Tuas mãos Senhor em nome de Jesus esta família restaura Senhor faz o milagre Pai é o que nós pedimos em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 creia tudo é possível ao que crer creia no poder que há na oração Deus está ouvindo quando você ora e Ele está agindo a Teu favor quando você espera em Ele Ele é tremendo nós vamos parar por aqui fique na paz de Deus Cristo e até nosso próximo programa nosso próximo estudo em Colossenses Deus te abençoe Amém